Oi, gente! Nossa, que nariguda! Vou começar esse vlog aqui pro Lu, Mara, no carro com o nosso motorista. No meu vlog, obrigado. Ai, motorista, eu sou motorista do Uber agora. É, Uber gatinho, veio lá de Santos. Mas ele ficou aquecimento, gente. Eu? Que isso, tá louca. Tá frio. Gente, a gente tá na Filipina! Tá muito frio. Ai, gente, queria falar pra vocês que o vlog de hoje é aqui no Chile. Acabamos de chegar, estamos saindo do aeroporto. É. É um pouco longe. Aqui tem um supermercado com um nome diferente, é... Pão de açúcar. Recebidos do mês aqui. Pão de sucar. Pão de sucar, recebidos do mês, pacote de pipoca ali. Recebidos do mês. Não, na verdade é o seguinte... Cartão de visita. Na verdade, é o seguinte, nós resolvemos fazer a noite do baralho hoje, que a gente tá fazendo desde Santos, vocês acompanharam, que aqui é tudo jogador profissional. E aí, de quarta-feira, agora nós estamos nos reunindo na casa desta pessoa que vos fala aqui, ó. Maravilhosa. Me sigam lá no Instagram. Posto várias fotos de fio dental. Mentira. Jamais. Gente, é sério, tá muito quente. Gente, eu vou filmar o aquecedor, tá no trinta e dois. Trinta e dois. E aí a gente tá indo agora comprar comidinhas, qual vai ser o mini? Eu quero estrogonofe, mas na verdade eu quero cuscuz. Vai ser fricassê, que é mais barato e cuscuz. Vou fazer cuscuz pra demônia que viu no meu vídeo com vontade. Ele vai comer miojo. Olha como eu sou um amigo legal. Entendeu? Vou fazer várias coisas. Rodolfo vai comer miojo. E aí vai ter mais gente depois, eu mostro tudo pra vocês. Vai ter baralho, vai ter bebidinhas, enfim. Alô, Copac. Hoje vai ter uma presença especial, tô interrompendo aqui, do Loki. Nosso gato de estimação da jogatina, né Lu? É, o gato é vesgo, não tá em metade do rabo, é meio desnorteado. E é viado. E é viado, dormiu comigo a noite inteira. Conto que ele fugiu. Vocês lembram, né, que essa daqui é a preta-reira? Não! Conta o que o gato fez. A gente tava em casa já tarde, eu e a Maicon. Esse aqui, ó. Uber de Santos. E aí, ele soltou um pum. Sabe quando a pessoa solta aquele pum, tipo... O pum foi assim. O Loki tava atrás dele, em cima, no sofá, assim, sabe? Ele olhou pro Maicon, assim, tipo... Saiu correndo! Saiu correndo, entrou em desespero, saiu da sala, foi embora. Tipo, veio lá, com o pum dele, e com ele. Quer espantar a espírita de casa? Foi o nosso almoço orgânico. Sabe casa mal assombrada? Leva o Maicon pra soltar um pum e cagar, que já era. Tchau. Não tem mais nada. Ridículos, ridículos. Me amem menos. Me amem um pouco menos. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Vamos no mercado, eu mostro pra vocês. Tchau, gente. A gente já passou do supermercado, eu acho. Tá aqui, ó. Tá onde? Olha! Supermercado do Chile. Gente, não queiram fazer compras com o Luciano, jamais. Vou me amestrer de uma resposta. Ele é péssimo fazendo compras. Ele vai em todos os corredores. Vai e volta. Olha o jabá, só que não. Quem quiser pagar, gente, estamos aceitando. Estamos aceitando. Estamos aceitando. Olha, tem mandioquinha apagia. Que delícia. Vamos levar pra provar? Não. Não pega mais chips, não. Essa aí não é aquela marca que a mulher matou o marido? Me filma, me filma. Que matou o marido picadinho? Nossa, é o IOC que foi feito. Olha só, a gente tá comprando um monte de coisa pra fazer jantarzinho. Vou cozinhar, gente. Vamos cozinhar. Vamos comer agora alguma coisa? Vamos. Nós viemos aqui na Valedão. Estou cozinhando. Cadê Lu Cozinheiro? Cadê Lu Cozinheiro? Estou fazendo um cuscuz que já tem receita aqui, que é só pegar embaixo. Porque eu enchi o saco demais, demais. Eu prometi o que eu ia fazer, aí estou aqui fazendo. Rodolfo Cozinheiro sumiu. Isso é uma assombração. Para. Cadê o Cozinheiro? Mas que inferno. Só porque eu tenho medo, gente. Vamos achar, Rodolfo Cozinheiro. Vamos achar. O Cozinheiro você quer que eu fique, Lu? Estou saindo. Não, eu fico. Eu fico aqui comigo. Linha. Com a faca na mão. Fica aqui comigo. Pode até peidar, eu deixo. Mas olha, de verdade, todo mundo sumiu, Lu. Para. Saco, gente. Gente, minha cara está péssima. Eu não posso gravar essas coisas, Lu, porque eu não sou que nem você. Eu estou sempre bem. É, ó. Amigo. Matando minha vontade de cuscuz. Rodolfo. Eu roubei o vlog do Lu. O que você está fazendo? Eu vou lavando a mão para ajudar o Lu. Estou lavando a mão para ajudar o Lu. Para ajudar o Lu a fazer o quê? Comida para você. Ah, tá. Tá bom. Então, olha, Lu, que truqueiro. É muita cara de pau. É muito truque. Agora a Maicon vai lavar para ajudar o Lu. Eu tenho nojo de coisas assim, ó. Já tem o nome do vlog. Que coisa, Lu. Não. Que coisa, Lu. Que coisa, Lu. Eu não gostei, Lu. A bicha pega, faz o mesmo na casa dela. Ela suja, deixa tudo bem. E ela tem nojo de pegar. Eu tenho nojo. Obrigado, só jogar aqui na cara. Isso é leitinho. Que coalhão esse... Ai, não. Agora está em cima da esponja. Não me joga. Ele se pega na cara dele. Ai. Pronto. Fresca. É só o tamanho. Cadê o pano de prato? Produção. Gente, olha a Valadão. Mano, a Valadão comeu um pote de leite à vana. Ontem, sozinha? Sozinha. E é magra. Não tem pano de prato. Ai, minha bunda é o que agora? É pública? É. Gente, olha a geladeira da Valadão. Tem uma foto nossa aqui. Não, a Valadão me deu isso aqui hoje de manhã. Falou que era shampoo. Na verdade, detergente. Gente, falar em Valadão. Cadê a Valadão? Onde estás? Não precisa acabar essa luz. Tem uma pessoa mais medrosa nessa casa. Eu sou mesmo, gente. É o mais medroso de todas. A Valadão tá colocando uma fantasia pra não nos assustar. Estou me zoando. Eu tô com uma faca na mão. Olha a faca. Cadê a lei? Eu vou, oi. Ah, para, Rodolfo. É, meu irmão. Essas pessoas iam fogo, mas na hora de acender um... Querida, eu só podia fazer um... Tá cheirando gaspa pra caramba. Vai logo. Para de cheirar nada. Tá cheirando nada. Esse não é... Tá ligado o cotijão? Ai. Ai. Olha a música deprê atrás. Pá. Ai. Pare. Ai, porque vai no dedo. Ai, não sei ligar. Ai, meu Deus. Não vai desligar, senão o gás não vai sair nunca. Calma. Olha o cara. Querida, jetlooks. Querida, vamos comparar o tamanho do... Meu amor. Também, né? Com 1,2m de pessoa. Até de uma parede desse tamanho. É, eu acho que não vai ter brusqueta. A brusqueta vai ser fria. Vai no micro-ondas. Não sei, ela quer ir no micro-ondas. Aê. É, mas apagou. Não, apagou não. Apagou. Não, apagou. Como abrir uma lata sem abridor. Com um macho na casa, né? Até em casa dá pra falar. Ué, mano. Bom. Já dá oi. Já chega com o Manny. É, castanha eu posso, o Light. É, castanha eu posso. Gente, eu vou roubar todas as roupas do closet do Jader, apenas. Para. Todas. Para que foi cara. Tem que tirar a água, hein, amigo? Tudo bem, gente. Não vai a brera inteira. Tô no chão. Tá no chão. Porque sabe o que é isso? Muitos anos de obesidade, você queria abrir a lata de leite condensado e não podia. Aí o que você faz? Você entra em desespero, pega uma faca e fala Eu corto meu pulso ou eu abro essa lata de leite condensado? Maravilhoso. Ó, gente, já temos cuscuz nas formas. Brusquetas. By Maica. E by Lu. Maravilhoso. 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 Olha, gato comendo tudo aqui, caiu no chão. Aham, aspirador de pó. Aspirador de pó. E agora vamos fazer um brie com geléia de pimenta. Olha, Chiquitita subiram na vida! Chiquitita agora conseguiu sair do panato, né? Conseguiu pegar um queijo roubado. Gente, hoje é dia de jogatina. Cada um invadindo um pouco, ó. Aqui com a Luciana, comendo a brusquetinha. Luciana by Night. Comendo a brusquetinha da Luciana. Todas comendo a brusquetinha da Michael. Vamos comer a brusquetinha da Luciana e daqui a pouco o cuscuz da Maica. Maravilhoso. Quem vai comer o cuscuz da Maica? Você, Diego. Eu vou. Deixa eu me jogar na brusquetinha. Vai, Valadis. Ela é subjetiva, né? Jader ali. O que nós vamos jogar, afinal? Não sei o que está acontecendo aqui. Explica para a gente, Luca. A gente vai comer uma brusqueta. Tem que aprender a jogar fodinha. O jogo é um budom, né? Vamos aprender a jogar fodinha. Fodinha. É tipo o truco, só que não. Ah, Luca. Truco. É legal. O truco é muito bom. Truco! Olha o que tem. O canal só sabe roubar. Que mentira. Não é? Jader. Não é? Carol não sabe o que ela sabe fazer? A Carol só rouba ontem. É tipo... E a voada os caras não segura. É mentira. Eu não ganho e ganho. Quem rouba, ganha. E a Dilma do jogo. E a Dilma do jogo. E a Dilma do jogo. A risada que nem louca. Quando rouba e ela se entrega. Imagina. Eu estou aqui no meu ovinho. Eu não faço nada disso. Então, a gente está falando. Tá bom, Rafael. Aham. Tchau, Chiquitita. E aí, Luca? Não vai filmar nada aqui. Olha ela. Entendeu? A vesga. Tá que nem o Yuri. Olha o Michael. Filma o brioco do Michael. Olha isso, gente. Gente, está lindo. Bri com gelada de pimenta. Prova, Chiquitita. Já comeu o Bri, Chiquitita? Alô? O que que é, Bri? É um queijinho. É Nescau? É chocolateado? É tipo um queijinho. Você mistura com Nesquik? É com Nesquik? Uma carinha melhor. Aê, olha o nosso... Tem sim. Meu cuscuz. Você sabe que o dele ficou de outra tonalidade na casa dele, né? É que eu coloquei colorau. Colocou colorau. Olha o nosso cuscuz. Olha o meu gelo. Olha o meu cuscuz. Razani, Razani. Nosso. Muito bom. Vamos parar de roubar essa porra? Ih, estou mostrando para ele a memória. Gente, é tão bonito, né? Com a organização de amigos. Todo mundo feliz, sem brigar no jogo. Ah, só rouba. Estou perdendo. Estou perdendo. Porque não está roubando hoje. Não estou conseguindo. Estou deixando. Por isso que a Carol foi e apagou metade das luzes para ver se ela conseguiu roubar melhor. Sim, está acabando andando. É verdade. Gente, estamos ganhando. A louca. A Carol apagou a luz naquela hora para tentar roubar melhor. Agora estamos mesmo. Várias canastras. Vou fazer um tutorial de como jogar tranca para vocês. Vou mostrar as cartas do Jader. Deixa eu deixar em aberto aqui. Essa aqui, então, é a carta... Não começa a falar. Deixa eu deixar em aberto aqui. O louco é abrir. Vai, Rafa. São patrocinadores. Todas as quartas-feiras está rolando jogatina. Copag, Absolute, quem mais? Heineken, Bebida. Quem quiser patrocinar. Johnson's Baby. Até a Neve, porque consome bastante papel higiênico. Bastante papel higiênico. Mas se o Michael não vier, não precisa. É, se o Michael não vier, não precisa. Até o Loki ficou assustado já, tá? Ai, vamos contar de novo. Vamos contar de novo. Não é mais de medo que nesse vlog. A Vingadora vai no Trá, querida. Olha, não é no Trá, não. Sou eu? É? É no Trá, 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 Trá. É assim, ó. Por isso que a mãe dele nunca gostou quando ele pegava virose. Gente, hashtag, hashtag MaicaPendoreira no Instagram. Para, não. Não, ela voltou, voltou, né? Ela voltou o nome. Ela voltou o nome. Vou colocar novos. Gente, voltando o vlog aqui do Lu. Voltamos hoje com a programação normal, gente. Porque ontem, a bebida entrou. Óbvio que o vlog ficou na bolsa, né? Esqueci. Todo mundo saiu, menos o vlog. Ah, drinks com amigos tem que ser assim, né? Off. E aí, a gente acabou indo para a balada. E foi bom. É, isso que alguém tinha falado que não. A gente só vai no barzinho encontrar com o Marçal, né? É, mas aí tomou três, tomou dois, tomou três. E aí, tava quatro. O Patio fica amigo do garçom, começa a causar no boteco. Eu tava super tranquilo. No meio do jogo de futebol. O povo atrás gritando e a gente gritando na outra mesa também. Imagina a bicha tudo. E o povo do futebol. No jogo de futebol, no boteco. Não, tava muito engraçado. Tava muito engraçado. O garçom era mara também, super gente boa. Super gente boa. Quase um travesti, o garçom. E agora a gente tá indo levar quem no aeroporto, Carol? Ele. O motorista do Uber, mais conhecido. Mas antes a gente tem uma parada no lugar. Na Fila. Porque hoje tem evento da Fila. A gente vai lá pegar nosso look e fazer um fitting. Adoro falar isso. Adoro fitting. Fitting. Fitting, coisa de gente famosa. É, depois eu mostro pra vocês o evento também e tal. Explica como é que é o negócio do evento. Hoje é o lançamento da coleção da Fila. Que vai começar a vender na Yor ID. Que é uma loja de sneakers super bacana ali na Benedito Calixto. Aqui em São Paulo. E é show de bola. E é isso então, gente. Daqui a pouco. Gente, acabamos de sair da Fila. E eu vou mostrar os produtos que o Lu escolheu pra ser dele. Olha esse tênis. Que maravilhoso. Não tem mais. Tô apaixonado no branco. Aliás, todos nós pegamos o mesmo tênis. É, todo mundo. Porque é maravilhoso. Olha isso. Eu adoro esse tênis branco com esses detalhinhos, tipo, da marca, assim, de outra cor. Acho mara. É muito fofo. E olha esse moletom. Que delícia, né? Dá vontade de dormir com ele. De tão fofinho. E essa jaqueta mara dele. Cadê? Qual que é a jaqueta que ele pegou assim, não? Ah, e essa linda! Você pegou essa? Olha esse detalhe do fecho. Maravilhoso. Que lindo. Essa gola, gente. Ela é maravilhosa. É cor aqui, gente. É babado. Maravilhoso. E não vai ficar ainda mais lindo com tudo isso. Arrasou. Tá, meu bem. E agora sim, estamos indo para o aeroporto. Agora é um transitinho aqui na Marginal. Mara. Ai, que insuportável esse trânsito. E pra quem acha que galinha não voa, quando não entra no avião vai voar. Ai, palhaça. Vai lá com os políticos tudo, pra Brasília. Vou lá. Vai protestar também. Mentira! Gente, tá mara. Querem ficar no trânsito? Olha esse caminhão. Super divertido, gente. Trânsito é mara. Eu vou lá fazer um tchau, querida, pessoalmente. Manda beijinho. O boi é que a gente aproveita pra fofocar, dar risada, contar os causos da vida. É que a gente quase não fala, né? Fala mal das pessoas, que esses dois aqui adoram. Carol! A gente? Então vamos fazer uma sessão aqui em entrevista. Vamos lá, vamos entrevistar a Lu. Você quer botar um negócio aqui? Podemos, calma aí. A gente vai mudar aqui o ângulo. Valeu, tchau. Ó, a gente vai gravar um vídeo agora, aqui no carro, de carona. Aí, como é que é, Michael, pra colocar o suporte? Aprenderam, né, gente? Aprenderam. Ai, babou o vidro todo. Mas tá bem. Todo babado. É que nem eu. Agora a gente vai colocar o celular aqui e gravar um vídeo. Olha o Flávio. Falaram que os gordinhos pararam pra comer, né? Esperando mais. Porque eu e a Carol, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. E depois é bem, então a gente resolveu parar pra comer. I know you're scared of giving in I know you're scared of love I won't forget about you, no Now don't be afraid I'm out of love I'm out of love Eu aí